Vamos acompanhar como é que fica o tempo para essa terça-feira em todo o Brasil a partir de agora. Chove em boa parte do norte, centro-oeste e sudeste do país. Temporais são previstos nas áreas em vermelho no mapa. Do Acre ao norte de Minas Gerais, no Mato Grosso, Pará, Rondônia, Goiás e Distrito Federal e Tocantins. Também chove forte no litoral de Santa Catarina e no Paraná. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz 37 graus. Em Goiânia, 29. Em Manaus, termômetros marcam 30 graus. E a semana será de muita nebulosidade na terra da garoa. Nesta terça-feira, sol com pancadas de chuva no fim do dia e máxima de 35 graus.